Olá pessoal, muito bem-vindo ao Boxe Técnico da Continental no Congresso do Mecânico. Meu nome é José Roberto, consultor técnico da Continental e hoje vamos passar aqui para vocês muitas dicas interessantíssimas, ok? A gente vai falar um pouquinho aqui da Continental, difícil alguém que não conhece, né? Continental. Mas vamos deixar vocês sabendo bastante qual é essa empresa, o que ela tem, o que ela fabrica, né? Pessoal, o Grupo Continental é uma multinacional, onde a matriz é na Alemanha, em Hanover. E dentre os produtos, nós vamos falar hoje aqui de bastante coisa interessante que você utiliza na empresa, ok? O que acontece? Parte de sincronismo, praticamente todos os produtos. Tem a linha de pneus, tem a parte de freios, tem a parte eletrônica, mas hoje nós vamos focar na parte do sistema de sincronismo, ok? O que acontece? Primeiramente, deixar para vocês aqui apresentado, né? Mostrar para você esse carinha aqui, que é uma solução para o seu cliente, uma solução para o serviço que você está fazendo, que é o quê? Um kit que já vem inclusive com bomba d'água, é o nosso super kit da Continental, ok? Vou mostrar para vocês aqui o que que vem dentro desse super kit. Daqui a pouquinho, não se preocupe, a gente vai mostrar algumas ferramentas, vamos mostrar testes, tá? Vamos fazer aqui apresentações, informações bem técnicas, coisas que provavelmente vai ajudar você no dia a dia da tua oficina. Só para lembrar, pessoal, trabalhei muito tempo em oficina, sei de bastante problema que acontece com você, que aconteceu comigo também, ok? Tenho aí um pouquinho mais de 38 anos já mexendo com o carro, provavelmente igual vocês, tá? Então, a gente vai falar hoje aqui de mecânico para mecânico, tá bom? Então, vamos apresentar aqui esse carinha que é fantástico essa solução da Continental, tá bom? Então, olha só, a caixa é bem grande, está percebendo, né? O que que acontece? Nós temos aqui um kit que ele já vem com a bomba d'água, por isso que a caixa é tão grande, né? Nós temos aqui só um exemplo, né? Um modelo, isso aqui é a bomba d'água do EA211, tá bom? A gente vai mostrar o que que tem aqui dentro desse kit, aqui é só um exemplo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes. Então, nós temos aqui a bomba d'água, ok? Tá? Então, já vem a correia, o tensor e a bomba d'água. Olha só, acabou aquele negócio, ah, o tensor está errado com a aplicação da correia, a bomba d'água está errada com aquele motor, já vem uma solução completa aqui para vocês. Então, a bomba d'água, aí nós abrindo aqui a caixa do super kit, aí vem uma outra caixa, ok? Que aí nós temos aqui, o que que está aqui dentro? Correia, tensor e lógico, dependendo da configuração do motor, se precisar polia de guia, apoio, né? E o apoio vai estar aqui dentro também. Então, solução completa, já troca a correia, troca o tensor, já troca a bomba d'água. Lembrando, a Continental tem a venda avulso também desses produtos. Se o seu cliente, por exemplo, já tem a bomba d'água ou já tem um tensor, ele precisa só da correia, a Continental já tem aqui, ó, correia avulso, né? Precisou do tensor, Continental também, já tem aqui, olha só, o tensor também avulso, certo? Precisou completo, está tudo aqui. Aqui dentro, pessoal, nós temos a correia daquela configuração, certinha para o motor, o ano, a aplicação, tudo certinha, né? Os contatos aqui, caso precise, né? Falar com a Continental, ok? Então, o código, a data, né? De validade dessa correia que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso é bem importante também, ok? Fabricação da correia, 5 anos ela pode ser armazenada, instalada em até 5 anos. Aí, vamos deixar de lado aqui a correia também. E aí, nós temos o tensor, ok? O tensor daquela aplicação correta para o veículo. Então, tudo aqui, ó, bomba, correia, tensor, tudo certinho. Aqui, o tensor da Continental. Inclusive, pessoal, nós vamos depois usar esse carinha aqui para fazermos uma explicação muito importante, né? A gente vai mostrar aqui algumas situações que acontecem, quando a gente falar sobre tensão, né? Sobre o defeito, causa a solução. Que nessa linha aqui desse motor, tá bom? Acontece bastante por um pequeno detalhe que a gente vai mostrar ali no nosso dispositivo daqui a pouquinho, tá bom? Então, aguenta mais um pouquinho. Quando a gente chegar ali na parte técnica, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos só guardar aqui e a gente já vai para a nossa parte técnica, ok? Bom, pessoal, agora vamos dar sequência aqui nos nossos testes. Vamos partir agora mais aqui na prática, nos testes e tal. Mostrar para vocês alguns testes, né? Os equipamentos aqui que Continental disponibiliza, né? Nós temos, usamos em atendimento, em campo aí. Algumas dicas para vocês bem importantes. Primeira, como é que eu sei que uma Correia PK está com desgaste, né? Então, nós temos aqui a Correia PK, né? Que ela tem aquelas canaletas, ok? Internas, né? Que sofrem desgaste. A Continental, ela tem um dispositivo, né? Uma ferramentinha aqui, plástica, para você fazer dois tipos de teste nessa Correia. Bem legal, vamos mostrar. Aqui na parte de trás, nós temos ali mostrando o que é certo, o que é errado, como fazer o teste, tá bom? A gente vai explicar aqui. Isso é bem importante, porque às vezes você não tem um gabarito, o cliente fala, ah, mas a Correia está fazendo barulho e tal, está com desgaste, na polícia. Eu não sei, como é que eu vou testar? Com essa ferramentinha. Então, você vai tirar ela daqui. Isso aqui, pessoal, vocês entram em contato com a Continental, A gente vai deixar os números aí, saque 0800, né? Tudo certinho, depois para vocês. E vocês vão ter acesso a essa ferramentinha, sem custo nenhum, a gente manda para vocês. Bom, então aqui, partezinha de baixo, né? Dos dentes e essa parte aqui, que vai fazer um teste de profundidade. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Correia, né? Isso aqui é uma correia elástica. Está aqui, ó, correia elástica, tá? Tem o lote, a rastreadibilidade, tudo direitinho. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que identifica, tá bom? Aí, pessoal, vamos fazer então um teste de folga, de desgaste nas canaletas. Vai colocar a nossa superfície plana, tá bom? Só mostrando aqui para vocês. Lógico, você vai pegar na bancada ali, contra a luz, tudo direitinho, né? Só para mostrar aqui, ó. Esse vai ser o teste, tá? Você vai pegar aqui, ó. Vou tirar... Vou só virar aqui, só para facilitar a sua visualização, tá bom? Do teste. E você vai fazer esse movimento. Você vai olhar contra a luz e vai verificar essa folga, tá? Isso aqui é um gabarito, simulando polia boa, tá bom? Então, ó. Fez esse movimento aqui, ó. Olhou contra a luz. Está beleza? Está certinho? Não tem folga? Correia, beleza. Você vai virar aqui e vai fazer um teste de profundidade. Também aqui só para facilitar a sua visualização. Você vai pôr isso numa bancada depois, planinha, né? Mas esse vai ser o teste aqui, pessoal. Você vai fazer um teste de profundidade. Como que é o limite? Aqui, ó. Você vai passar o dedo aqui, ó. Ele tem que ficar com o ressalto, tá? Lembra, pessoal. Tem aqui, ó. Mostrando para vocês o que é certo e o que é errado. Nos dois testes, tá bom? Então, já vem o manualzinho, vem a ferramentinha. Vai facilitar bastante na hora de fazer um diagnóstico para o cliente, tá bom? Então, agora vamos deixar de lado aqui e nós vamos fazer um próximo teste que nós realizamos nos atendimentos. O que é? Continental também, sabe aquele problema, aquela reclamação? Ó, o tensor não está funcionando. Não tensiona, né? Não está esticando. Principalmente da linha Fiat, né? Então, olha só. Continental tem esse dispositivo. Bom, que a gente consegue. Porque, às vezes, a pessoa manda um tensor, manda uma peça. A gente não tem ali o carro, né? Para fazer uma simulação. Mas nós temos dispositivos em nossa engenharia, né? Que, pessoal, lembra, tá? Uma dica muito importante. Sempre utilize ferramentas de qualidade. Nessa questão aqui, principalmente da linha Fiat, né? É importante que você utilize, porque tem algumas ferramentas aí que elas podem não encaixar direito na peça, né? E acabar até machucando, estragando a peça ou machucando você. Então, lembrando. Aqui a gente vai estar simulando a correia, né? Então, vai dar uma carga, né? Colocamos aqui a ferramenta. Olha só. Cuidado, pessoal, para não fazer esse movimento aqui, ó. Na hora que você for dar carga, for tensionar. Porque essa chapa aqui, ó. Ela é muito, tá? Não é tão grossa, né? Não é tão resistente. E se movimentar a mão, né? De um lado, meio balançando, ela pode abrir aqui. E aqui o negócio, se não tensionou, se não foi, não adianta forçar, né? Aqui não tem que fazer tanta força. Então, por exemplo, ó. Vou fazer aqui o movimento, ó. Chegou ali no ponto, ó. Tá ok. Tá funcionando. Passa um pouquinho, a gente, né? Recomenda sempre que passe um pouquinho. Até porque, às vezes, o sistema tá ali parado, deslocado, né? Tá travado por algum motivo. Você já vai saber. Se você chegou ali, ó, passou um pouquinho do ponto e não foi, acabou. A peça tá com problema, né? A gente tem que verificar, né? Se é algum lote, alguma coisa. Lógico. Mais uma dica bem bacana, bem importante, que é o quê? Sabe essa poliazinha aqui de, né? Um pessoal chama de polia de roda livre. Outras de polia louca, né? Sistema de catraca, né? Então, olha só. Vários veículos trabalham com esse tipo de polia, né? Que ela tem um sistema interno ali de catraca, literalmente, né? Então, pra um lado gira, pra outro lado. Lembra a catraca ali da bicicleta, tá bom? Quando, pessoal, essa polia tá com desgaste, ela tá ruim, dá problemas seríssimos, pessoal. Que é o quê? Funcionando o motor, você já vai, na prática, ter uma forma de descobrir. Vamos supor, tá? Que essa aqui seja uma correia de um veículo que utiliza essa polia de roda livre. Vou dar um exemplo aqui da Maroc, porque nós temos o layout aqui, já vamos falar sobre ela, tá? Então, deixou ali na marcha lenta, a correia ficou oscilando demais, ficou balançando demais, né? É um indício, é uma possibilidade que esta polia esteja com um problema, não esteja funcionando corretamente, tá bom? Teste dessa peça. Você vai pegar, vai tirar aqui a tampinha, né, de plástico, vai vir com a ferramenta, vai travar aqui, ok? E vai fazer o giro, sentido horário e anti-horário, né? Pra um lado ela gira, pro outro lado ela trava, quando tá funcionando, quando tá tudo bem. Tá ruim, você travou aqui o centro, né? Não consegue mexer ela, tá danificada, tá travada, ela deve ser substituída. Não existe, pessoal, assim, uma recomendação no manual, por exemplo, ah, troca essa polia aqui, né, com 50, com 100 mil. Então, infelizmente, ela é trocada, é sempre bom, nas revisões preventivas, sempre fazer o teste. Retira a correia do alternador e faz a verificação, tá bom? Então, mais uma dica aí, vamos agora para a próxima dica. Lembrando, só um detalhe importante, a correia do alternador também, quando acontece dano nessa peça, normalmente ela começa a desgastar a parte interna. Bom, pessoal, vamos supor, né, que a polia tá com o desgaste, com um problema, e aqui, ó, na parte interna da correia, também vai começar a perceber um arrancamento de material. Por quê? Tá tendo um excesso de oscilação dessa, né, peça, dessa correia. E também, uma dica é sempre naquela polia da base tensora, né, da correia ali do alternador, ela também pode apresentar quebra. Aquela polia de alumínio, vocês conhecem bem aí, né, lembra aí da Maró, que tem as duas polias ali, uma pertinha da outra, aquela base tensora de alumínio, né, então ela chega a quebrar, né, vários veículos, né, tô só dando um exemplo aqui desse veículo, mas tem muitos aí que trabalham com esse tipo de polia, tá bom, pessoal? Então, dica muito importante, dano aqui pode prejudicar a correia, pode prejudicar a base tensora dessa correia, além também de causar danos no motor, porque se essa correia se quebra, ela pode danificar a correia de sincronismo. E aí, tchau motor, tá bom? Vamos pra mais uma dica. Pessoal, agora outra dica também bem interessante é com relação, né, aqui mostrando pra vocês uma polia de uma bomba d'água, tá? Ela pode ser com esse material, né, o pessoal fala plástico e tal, né, ou o metal, ferro, ácido, né, Pessoal fala de vários formatos aí. Mas vamos entender aqui, ó, nesse sistema ou nesse sistema tem sempre que verificar desgaste dessas peças, aonde a correia trabalha diretamente ligado. Aí, vamos supor essa aqui de plástico, né, polímeno, tal, como queiram chamar aí. A gente percebe algumas situações. Muita atenção sempre com a marca que você vai utilizar, ok? De bomba d'água. Sempre utilize uma bomba d'água de qualidade, né, isso, qualquer peça é importante. Lembrando que a Continental sempre tem ali, né, componentes de ótima qualidade, que foram testados, homologados, tudo certinho, tá bom? Então, caso você coloque a correia, tá? Só um exemplo aqui, ó, ela tem que encaixar, pessoal, perfeitamente nos dentes dessa engrenagem, tá? Da bomba d'água, independente do material. Às vezes acontece, vocês já devem ter percebido, a correia, ela tem um desgaste com um afundamento aqui, ó, dos dentes e arrancou material. Normalmente, não é regra, tá? Mas é uma possibilidade. Normalmente, é encontrado alguma engrenagem, tá? Vai verificar essa engrenagem da bomba d'água, vai verificar, a gente vai mostrar daqui a pouco, engrenagem do eixo de comando, engrenagem do gira-brequim também, tá? Mas sempre em desconfia também da engrenagem da bomba d'água. Não é só por causa de vazamento, não, tá bom? Então, sempre verifique também o estado. Como é que você vai verificar? Pega a própria correia e faz isso aqui, ó, e verifica, né, contra a luz ali, se tá encaixando perfeitamente. Até passando o dedo ali no olho mesmo, se ela tiver deformação, tiver torta, tiver com afundamento, ok? Deve ser substituído, tá bom? Muita atenção. Vamos pra mais uma dica? Pessoal, uma outra dica bem importante, vamos passar aqui basicamente duas, tá? Como é que vocês vão ver a data de fabricação da correia Continental? É bem fácil, tá bom? Até pra saber a originalidade, né, a Continental vai pedir pra vocês o lote, né, uma foto ali, e a gente consegue, caso vocês tenham dúvida, né, da originalidade do produto, a gente consegue responder bem rápido pra vocês, tá bom? Não é igual aquelas situações que você liga, manda um e-mail, né, e pergunta, ah, esse produto é original, é falso. Ah, daqui quatro dias você vai ter a resposta. Não, Continental é rápido, tá? Em questões de minutos ali, tá? Qualquer técnico ali recebeu a informação por e-mail ou por telefone ali, a gente vai pedir algumas informações, foto, e a gente já vai falar pra vocês o produto é original ou não, tá bom? Agora, a data aqui, pessoal, que está nas costas da correia, então a gente tem o lote de rastreadibilidade. Então, vamos falar do início aqui. Dois dígitos é o dia, dois dígitos é o mês, quatro dígitos é o ano. Então, você já sabe dia, mês e ano de fabricação dessa correia. Você vai projetar, então, na caixa vem marcado também, instalar até o ano tal, projetando cinco anos. Ou seja, essa correia pode ficar armazenada em até cinco anos. Instalou no veículo, aí vai seguir a recomendação do fabricante, do manual ali do fabricante, com relação ao tempo, com relação ao severo, a quilometragens, os que tem, né? Porque vocês sabem que alguns veículos aí não estão tendo essa informação mais. Então, é uma referência. Então, você sabe a data de fabricação, tá bom? Depois, outros números que vêm depois, dia, mês e ano, é o tubo. A gente chama de tubo ou a ferramenta que saiu essa correia, né? Várias correias que a gente chama das irmãzinhas, né? Da correia, então, tem uma antes e uma depois. E qual que é a posição dessa correia nessa ferramenta? Aí é a última numeração. Por exemplo, dez. Então, essa é a correia dez, né? Da ferramenta. Então, para você, é relevante o quê? Dia, mês e ano, para você saber a fabricação da correia, né? Qual que é o lote de fabricação, tá bom? Então, essa informação vai estar facilmente aqui nas costas da correia. Agora, uma outra dica bem importante, pessoal, é correia vincada. Continental PED recomenda para você que antes de instalar uma correia, que você faça um teste. Porque, olha só, ela vem normalmente embalada nesse formato, dentro da caixa, tá bom? Então, olha aqui, esse é o jeito correto de segurar, de retirar da caixa, de embalar, tá bom? O que acontece? Eu já presenciei algumas situações da pessoa apertar aqui a correia, né? Não sabia, não foi por querer e apertou aqui a correia. Ah, a correia é muito mole, a correia é muito dura. As correias estão fazendo barulho. Ah, porque a correia é muito dura, é muito mole. E aperta aqui, tá? Esses cordonéis aqui, pessoal, que dão resistência mecânica, tá? São responsáveis pela correia ter aqui esse esforço, né? De tração ali. O que acontece? Eles são de fibra de vidro. Diferente, pessoal, da correia aqui, do alternador. Aqui, ó. Umas correias PKs. Por quê? Aqui, pessoal, ó. Poliéster. Então, não tem problema. Lógico, não tem necessidade de ficar apertando a correia, mas só pra vocês saberem. Essa aqui não tem esse problema. Agora, na correia de sincronismo, sim. Fibra de vidro, literalmente. Então, não apertem a correia. Uma dica. Vamos supor que alguém apertou por algum motivo ali desconhecido, sei lá, né? Aconteceu uma dobra, um vinco. Eu vou danificar, pessoal. Tadinha da correia. Vou sacrificar essa peça para mostrar para vocês como vocês identificarem antes de instalar uma correia vincada. Se a correia tiver vincada, vocês devolvam ela onde comprou. Vão entrar em contato com a Continental. A Continental vai conceder uma troca em cortesia, tá? Vocês não vão ter prejuízo. A loja do distribuidor não vai ter prejuízo. A gente prefere fazer isso do que instale uma correia vincada e danifique o motor. Aí, depois que instalou, é difícil. A gente não tem como fazer esse tipo de ressarcimento. Por quê? Vocês têm como identificar antes. Pega com alguns segundos. Vai valer a pena. Olha só. Vamos mostrar agora. Vou danificar uma correia. Vai ter um vídeo. A gente vai mostrar para vocês um vídeo. Quando a correia está vincada, vai estar no nosso laboratório, ela vai ser tracionada até ela arrebentar. Vocês vão ver que ela vai quebrar retinha aqui os cordonéis separados. Bem onde ela foi vincada. Tá bom? Vamos mostrar aqui para vocês. Vou dobrar a correia. Então, tadinha. Estragou a correia. Então, ah, tal. E o jogo? E isso aqui? O cara está lá, com a correia na mão, apertando aqui e tal. Olha só. Nem percebi. Isso eu já vi, pessoal. Eu já vi acontecer. Ah, então. E o jogo? Não sei o quê. Vincou a correia. Agora, olha só. Tirou a correia da caixa. Ó, você já percebeu alguma coisa estranha. Está vendo aqui a dobra? Ó, uma dobra pontuda aqui, ó. Aqui já quebrou os cordonéis. Tá? Olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Agora você vai fazer esse teste aqui, ó. Tirou da caixa. Você vai girar aqui, ó. Tá? Ó. Opa! Ó. Tá vendo aqui? Correia vincada. Ó. Correia vincada. Se montar no carro, se não quebrar logo na hora que funcionar o motor, ela quebra em poucos quilômetros, tá? E ela vai quebrar aqui, ó, com a separação retinha, certinha dos cordonéis. Isso nós vamos mostrar pra vocês no vídeo, que vocês vão ver. Eles vão fazer uma marcação aqui com tinta. Vai vincar a correia. Quando colocar ela na máquina, esticar, ela vai quebrar naquele ponto ali, certinho. Então, ó, correia vincada, né? Então, você vai fazer esse teste aqui, ó. Tá? E ela, estando vincada aqui, você vai devolver ela onde você comprou e não vai instalar. Tá bom? Ok? Fica a dica. Vamos pra mais uma. Bom, pessoal. Continuando aqui as dicas técnicas continental, do nosso box técnico do mecânico. Lembra aqui, ó, a gente tem o tensor aqui da linha francesa, né? Que acontece, até com frequência, não era pra acontecer tanto, né? Um travamento aqui, ó, dessa superfície, aonde encosta, passa a correia aqui, né? Então, tensor aí já conhecido ali, né? Das oficinas aí, dos mecânicos. O bloqueio dessa parte aqui, no cabeçote ou na tampa ali de vedação da correia. Por que que acontece isso? Vai ter a ver com o que a gente vai mostrar aqui sobre tensão irregular. Então, muita tensão, pessoal. Independente de ser de metal aqui ou a parte, vai, plástico, né? Polímero, como queiram chamar aí, né? Tem duas situações que acontece o bloqueio. Isso, a continental já tem informativo técnico, a gente tem um material que vamos estar disponibilizando também pra vocês, né? Lá no congresso, vocês vão ter acesso a todo o material técnico da continental. Defeito causa solução, practical info, practical, né? Todo tipo ali de informação, practical tips, todo tipo que vai ajudar você a identificar essas falhas. Isso, normalmente, já é conhecido aí do mercado, pessoal das oficinas, né? Fica a dica. Cuidado com a tensão irregular nessa linha francesa. É muito comum, né? Deixa na posição de trabalho, às vezes deixa até um pouquinho menos quando tem um desgaste na engrenagem ali. Acaba não fazendo ali um teste depois, né? Que o motor esquenta e tal, reconfere ali a tensão. E pode acontecer o bloqueio. A gente vai mostrar ali o que acontece, tá? E aí, pessoal, vai danificar o cabeçote, tá? Como eu disse, né? Repetindo, existe já informativos técnicos sobre isso. Tá bom? Então, muita tensão nessa linha. Bastante comum acontecer o bloqueio dessa peça, independente do material, tá bom? Fica a dica. Vamos pra cá agora e vamos mostrar o que que acontece, tá? Pessoal, a tensão irregular, ela pode acontecer por alguns motivos, tá bom? Entre eles aí. A gente pode ter um desgaste, tá? Vamos supor aqui, ó, bomba d'água, tá? Independente, pessoal, do tipo de motor. Aqui o motor diesel, né? Aqui o layout da Maroc, como eu disse pra vocês. Aqui o layout de um motor da AGM, tá bom? Gasolina, tá? Não importa. Tem engrenagem? Tem tensor? Tem correia, né? Até sistemas com corrente, né? Sofrem desgaste também, precisa de manutenção, tá bom? Mas vamos focar aqui, ó. Então existe aqui a bomba d'água. Tem essa engrenagem. O que a gente vai verificar? Folga, barulho, vazamento, desalinhamento, né? Pode ter um desalinhamento angular, tá? Qualquer situação que danificar, que fizer uma tensão irregular, danificar os dentes da correr, pode se refletir num dano em um cabeçote, tá? Ou até mais. Então sempre, sempre, verifique com muita atenção. Desgaste na engrenagem aqui toda a bomba d'água. Lógico, sistemas que trabalham diretamente a correr aqui, né? O tensor, a engrenagem do girebrequim, nós temos aqui também uma tensão que é necessária para esse componente. A engrenagem superior aqui do eixo de comando, que pode ser duplo comando, um comando só, não importa, pode ter mais até quatro, né? E assim por diante. Então, também sofrem desgaste, né? Tudo isso aqui, no momento da instalação, é importante. Ah, José Roberto, mas eu comprei o kit inteiro da Continental, comprei a correia, veio com bomba d'água, comprei o super kit da Continental. Então tá tudo certo. Calma, pessoal. Tem engrenagem que não vem no kit. São compradas separadamente, avulso, né? Aqui, ó, por exemplo, as duas. Necessita verificação. Então, nesse caso da AGM, é até uma engrenagem mais fácil de encontrar, ok? Não é tão cara, mas independente do preço, se é mais difícil de encontrar, se ela estiver danificada, o veículo que você estiver fazendo a reparação, tem que ser substituído, né? Não se pode colocar uma correia nova, o tensor, bomba d'água, né? E deixar uma engrenagem, gasta. Vai comprometer todo o seu serviço. Como é que você vai conseguir dar garantia de uma troca, de uma revisão no sistema de sincronismo, se tem uma engrenagem danificada? Aí, pessoal, outra dica bem importante. Lembra? Aperto de parafuso. Eu sei que às vezes falam, ah, Zé Roberto, mas eu tenho 10 anos que eu aperto sem o torquímetro, que eu não uso, que dá trabalho, que não entra o torquímetro e tal. Pessoal, é a recomendação de usar sempre torquímetro aqui, né? Para evitar um dano no tensor, para não quebrar um parafuso, não ter um afundamento aqui, né? Da parte de apoio, entre outros, tá? Então, é recomendado que se utilize o aperto correto com a ferramenta adequada, tá bom? Isso é bem importante. Bomba d'água, lembra? Outra dica, não passar cola, não passar silicone, né? Tem aquele anelzinho de vedação, algumas bombas têm a juntinha, vai montar seco no máximo, tá? No caso da vedação aqui do Oren, um produto neutro que não agrida a borracha, tá? Sem derivados de petróleo, somente para fazer, né, aquele movimento. Lembra, pessoal, que nesse layout aqui da GM, tá? Muitas vezes é necessário, quando troca a bomba, fazer o ajuste aqui dessa regulagem, tá? E aqui a tensão, olha só, tensão de trabalho, né? Então, sempre conferir, ó, se o tensor ele está atuando, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, está movimentando, não está travado. Se por acaso você ajustar o parafuso aqui e ele travar o sistema, tem alguma coisa errada. Não pode deixar desse jeito, tá bom? Então, olha só, dica aqui na bomba d'água, dica aqui no tensor, né, quanto aperto, quando o sentido, né, de acionar aqui, ó, voltar, engrenagem do girabrequim, engrenagem, tá, da parte superior, tá bom? Então, olha só, bastante dica importante só nesse layout. Agora, pessoal, lembra que a gente estava falando aqui, né, da linha francesa? O espaço ali que a gente tem, né, de ancoragem, né, desse sistema aqui, ele é bem curtinho, tá? Ele é pouco, tá bom? Então, é sempre importantíssimo que você verifique se não tem desgaste nas engrenagens e se a tensão está certinha, correta, né? Por quê? Vamos supor, tem um desgaste na engrenagem do girabrequim, colocou a correia, né, e já liberou o carro para ir embora, o cliente ali, pode acontecer dessa tensão que até estava na posição correta, depois ela cedeu e ficou dando final de curso e às vezes não percebeu. Aí o que acontece? Vai travar ou no cabeçote, né, na linha francesa ali o cabeçote está bem perto aqui, ou na tampa de proteção da correia, tá, pessoal? E vai ter o travamento aqui, tá? Então, independente aqui, ó, de ser o motor diesel, de ser o motor a gasolina, tá bom? Agora, vamos falar sobre o desalinhamento angular. Pessoal, vamos aqui para mais duas dicas, uma um pouco mais técnica, que é o desalinhamento, e outra é uma dúvida que muitos mecânicos perguntam, tá? Seria o quê? A correia tem lado para montar? Na verdade, assim, na prática, né, nesse caso aqui, tanto faz se a gente pegar a logomarca, deixar para frente ou deixar para trás. A gente recomenda que você crie um padrão, tá? Deixando sempre para frente, né, virada para você. Isso te facilita uma leitura, né, E você sabe que caso, vamos supor, alguma situação, alguém, né, precisou retirar a correia, assim, depois que montou, ah, esqueci do retentor aqui, mas já funcionei o carro, né, se não tiver danificado a correia, não tiver contaminado nada, tô falando assim, tá, montou a correia e funcionou o carro, depois já precisou tirar, recolocar por algum motivo, tá? Que você crie um padrão. Então, você não vai correr o risco de inverter a correia e ela pode causar algum tipo de barulho depois, alguma coisa. Então, crie o padrão. A gente recomenda sempre virado aqui o nome para fora, para o seu lado, tá bom? Então, não... Mas se você inverter, o carro vai funcionar do mesmo jeito, tá? Agora, a outra dica, que é quanto ao desalinhamento, é bem importante, isso danifica a correia, o motor, é que você sempre faça conferência, né, da forma angular aqui. Esse sistema aqui, a gente já colocou um desalinhamento proporcional, tá? Que ela jogue a correia um pouquinho para fora, para vocês verificarem, tá? Lá no carro, pessoal, a gente recomenda sempre que vocês coloquem um esquadro, né, nessas partes que você bata ali um ângulo de 90 graus, tá? Para você conferir antes de liberar o carro para o cliente. Por quê? Um sistema que estiver desalinhado angularmente, ele vai trazer a correia para fora ou a correia para dentro, né, depende do desalinhamento. E nesse sistema aqui, principalmente, que utiliza esse tipo de bomba que tem as duas abas aqui, ó, que tem a lateral, né, Então, se a correia vir para fora, né, depende do jeito que você está vendo aqui, né, para qualquer um dos lados, de dentro ou de fora, o que vai acontecer? Vai danificar aqui, ó, a lateral da correia, de uma ou das duas, né, laterais aqui, tá bom? Então, tem que estar alinhado. O que que pode desalinhar? O parafuso, um prisioneiro, uma sujeira na parte de trás, o eixo, né, da peça, a bomba com algum tipo de anomalia na fixação dela, sujeira, corpo estranho, deslocamento dessa polia, desalinhada com o sistema. Normalmente, a engrenagem do girabrequim, a engrenagem aqui de cima do eixo de comando, normalmente, não é comum ter desalinhamento, tá? Agora, no tensor, na fixação dele com o prisioneiro ou parafuso, base de encosto, sujeira, né, na bomba, aí são os mais comuns, tá? Então, olha só, montou o veículo, então vai fazer um giro, né, para verificar se está tudo em ordem, se não está tendo um desalinhamento. Olha aqui já, ó, a correia desalinhando. Jogando para fora, tá vendo aqui, ó? Aqui está sem a, lembra, a polia fônica, tá? Mas já consegue perceber, ó, jogando para fora, tá? O que vai acontecer se liberar esse carro aqui para o cliente? Essa lateral da correia aqui, ó, ela vai começar a pegar aqui na bomba d'água, tá? E vai danificar. Vai quebrar precocemente essa correia. Tá, pessoal? Então, olha aqui, olha o tanto que ela já afastou aqui, ó, tá? Então, sempre façam essa verificação, tá bom? Montou o veículo, dê ali duas, três, quatro voltas, verifica com bastante atenção isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela já está pegando nessa parte aqui, ó. Ela não pode, ela tem que ficar no meio aqui, ó, entre as duas partes. Ela não pode ficar esfregando aqui. Então, ela está forçando aqui para fora, ó. Desalinhamento. Então, pessoal, isso acontece bastante na GM, acontece bastante na Volkswagen, acontece bastante na linha francesa também, tá? Então, qualquer parte aqui que tiver um desalinhamento, né? Aqueles motores, por exemplo, com a 4M, né? O 1.616 da Renault, que ele tem o parafuso torque estreado, né? Da polia estreada ali, né? O que acontece? Às vezes, aquele parafuso entorta, né? Na hora de retirar, na hora de colocar. E ele dá o desalinhamento na polia estreada de guia, tá? Esse aqui da GM, atenção bastante aqui. Parafuso, tensor, fixação, a parte da bomba, né? No Volkswagen, a bomba também está sendo utilizada correta, né? Lembra que tem diferença da bomba da Kombi, né? Tem vários modelos aí que a bomba é bem parecida, né? Com a bomba do EA111 ali, né? Do Golzinho. Então, muda o rotor também. Tem algumas diferencinhas aí. Sempre fica de olho nisso. Para estar colocando. Da linha GM, né? Ah, é 1.6. Ah, é 1.0, né? 8, é 16 válvulas, né? Então, atenção na contagem dos dentes aqui, que tem diferença, principalmente na linha da GM, né? Atenção com o alinhamento também, tá bom? Isso vai evitar, né? Que aconteça um desgaste. Você conferiu tudo isso? Vai evitar. Aí a pessoa fala assim, ah, mas por que a correia original durou, sei lá, 50 mil quilômetros, coloquei uma na reposição e durou menos que isso, precocemente ela quebrou. Pessoal, lembra? Garantia, cobre defeito de fabricação, né? Quebrou a correia? Vai mandar para a fábrica, vai fazer uma análise de material, tudo certinho. Mas nada sendo encontrado, né? Na parte de fabricação, né? Do produto, pode ter, como eu mostrei aqui, várias situações que vai danificar a correia, tá? E não necessariamente ela é a culpada, tá bom? Então, várias dicas aí que a Continental está passando para vocês, independente de ser um motor diesel, de ser um motor a gasolina. Lembra, verifica com bastante atenção todos esses pontos que a Continental passou aqui, nessas dicas aí, técnica, no nosso box aí do mecânico. Tá bom, pessoal? Fica mais essas dicas aí da Continental. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.